E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Speed e hoje nós voltamos para o nosso desafio de número 6 Que nada mais é do que um personagem low poly Então pessoal, pra vocês terem uma referência, o modelo nunca pode ser feito sem uma referência Então quando você for fazer um personagem, se lembre de nunca tentar fazer do nada Sempre tem uma referência e pra você achar essa referência, você vem aqui no Google Imagens Escreve Model Sheet, tá? Que aqui você vai ter muita referência de personagem Se vocês repararem pessoal, os personagens já vem com os braços abertos, tá? Que é pra quando você for rigar o personagem, ele não quebrar a malha, né? A hora que você for, por isso que nunca fica com o braço muito encostado, né? Que nem essa bonequinha aqui, por exemplo Aqui se você for colocar o esqueleto dela pra animar, depois ela vai dar problema Então sempre tem que buscar modelo que tenha os braços abertos, né? Ou você mesmo fazer referência Que é o caso do que eu vou fazer aqui com esse Deadpool que eu escolhi pra modelar, tá? Que eu achei uma referência bacana E a gente vai fazer com os braços abertos, né? Então é isso aí galera Vamos até o final do vídeo e você Ver se vocês conseguem pegar umas dicas aí, beleza? Qualquer coisa, pausem o vídeo Coloca ele mais devagar pra vocês verem, né? Se precisar de alguma informação, só pedir nos comentários também Então vamos com o time-lapse lá E até mais! Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.